É brogue que vocês querem? É brogue que vocês vão ter Então galera, beleza? Hoje eu vou estar indo fazer um brogue, tá ligado? Hoje eu vou estar indo soltar uma pandoga, tá ligado? Como? Aquelas pandogonas zera, tá ligado? Tem umas no céu, vou mostrar pra vocês Não sei se vai dar de vocês ver, tá ligado? Mas tá lotadão daquele jeito, ó Tô pano ali pesado já Não é vai lá, né? Mostrar nossas habilidades Galera, a gente vai lá agora, quando chegar lá Eu vou estar tentando mostrar mais pra vocês, tá ligado? Chegamos aqui agora, aí ó As pipas tá aqui Aí gurizada, ó As pandogas já tá aqui Beleza? As linhas ali Bora pro combate agora Pô gurizada, minha pipa nem dá de ver lá Ó, tem outras ali, ó Ali E pra cá também, tá ligado? Rodando lá, pra lá tem mais outra É ruim que o celular não tá dando de ver, cara Mas tá lotado, hein? Olha só pra lá Nossa senhora, Alex E a minha tá caindo lá Olha aí Cê tá doido? A minha tá nativa ainda Poxa, a vida é gurizada Tá foda filmar pra vocês aqui, hein? Tá treta, mano Tá treta filmar pra vocês O celular não tá alcançando as pandoras, pô Mas o que deve nós filmar, nós filma Aí gurizada, ó Me deu de filmar pra vocês Mas acabei de aturar a caixa aqui, ó Já foi Tá treta filmar pra vocês É gurizada, tá escuro esse ano Vou ter que ir, hein? Mas fiquem tranquilos Que amanhã eu volto aqui no mesmo lugar Pra filmar mais pra vocês Aí gurizada, eu tava filmando pra vocês aqui Já pra mim ir embora, né? Tava com essa pipa, ainda fui lá e peguei Será que não é cagado? Não é pra um velho Pra vocês vão ser rápido, né? Não é cagado aqui pra amanhã Pra mim vai demorar quase um dia Ó, ó, ó Ó, topa Ó, ó Ó Ó Ó Olha Cadê? Embolou a rabeira Viz de maria Tristeza, tristeza Olha aqui em cima Que gurizada, ó As três, ó Pô, mano Aqui tá parecendo que tá longe Mas tá pertinho até, pô Tá pertinho até Oxe Ó, cara Voltar de subir a minha aqui Agora de novo Mas já tá de noite Já, mano Não parece Mas já tá bem escuro Ah, foi, gurizada Foi Ih, a vontade é sair, hein Aí gurizada, ó Chegando agora em casa Pra ver o que que rendeu Hoje Deixa eu explicar pra vocês Eu fui com quatro pipa Tinha uma bem ali Mas eu perdi Fui com quatro Porém Eu botei com mais três Então saindo lucro, tá ligado? Hoje rendeu Foi isso daí Vamos ver amanhã Agora até chegar amanhã, né Vamos jogar um X Até amanhã Aí gurizada, ó O que que a linha solta? A linha solta Essa estranha aqui, ó Tá vendo? A linha Mas é isso aí Vai não? Só um sorvetinho? Lógico Não sobe pra gringa, hein Tchau Pode crer Aí gurizada, ó Segundo dia já Tivemos preparado também Beleza? Hoje a gente veio Em outro lugar Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês aqui Mano, ali tava lotado Desceu um monte Calma aí Tipo, tem uma ali, ó Vamos ver se pra cá Tem alguma Cara, pra cá tinha também Mas aí, ó Tá subindo vermelhinha ali Tá ligado? Entendeu? Tá subindo aí, cara Bora ver se nós Conseguimos fazer o link hoje aqui Cuidado, vai dar treta ali, ó Acabei de chegar aí, ó Já parei mais uma Tá ligado? Isso aí Mais outra palista Então é isso daí, galera Eu já tô em casa Eu acabei nesse segundo dia Era pra me ter filmado mais pra vocês Só que eu comecei a empolgar Soltando pipa lá Acabei nem filmando tanto Mas eu vou postar o vídeo mesmo assim Vou tentar fazer um videozinho legal Com esse que eu fiz E as pipa que eu consegui trazer pra casa Hoje eu vou mostrar pra vocês qual foi Hoje, segundo dia Finalizando aqui o vídeo Eu acabei com essas pipas Não foi pouca Por causa que ontem eu tava só com três Hoje eu tô com essas daqui Então tá suça, beleza? Então é isso aí, galera Deixe seu like Se você gostou desse vídeo Eu acho que esse vídeo Vai ficar com poucas imagens das pipas Por causa que a câmera Não tá focando bem Mas é isso daí Muito obrigado Valeu, falou e fui Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma